minutos aí, tá? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal, estamos aqui, mais uma live aqui hoje aqui em São Paulo, nessa quarentena, mais um dia aí de, nesse sofrimento nosso aqui de ficar aqui em casa tentando preservar a saúde e conversar com vocês sobre a situação da, do que tá acontecendo no país, né? Do que tá acontecendo no país. Agora acabou de se anunciar 105 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e o total chegou a 1.328 mortes. Só que o jornal Estado de São Paulo de hoje deu que no último mês 2.300 pessoas morreram por problemas respiratórios em São Paulo, no Estado de São Paulo. Então você veja já a quantidade de casos não notificados ou não constatados essa, esse problema do coronavírus. E o Instituto Adolfo Lutz tá com mais de 20 mil casos, exames, né? Melhor dizendo, que não foram analisados ainda hoje. Eu tô aqui com o professor Reinaldo, que é um companheiro nosso, vereador do PT, em Imbuguaçu. Imbuguaçu é uma cidade da região metropolitana, da zona sul da região metropolitana. É uma cidade que você tem que passar Taboão da Serra, Imbu das Artes, Itapcirica da Serra, aí você chega lá em Imbuguaçu, que já é na... na Serra do Mar, praticamente, né? Vai dar certo. E o professor Reinaldo é nosso vereador lá, já foi secretário de saúde do município, é economista, é uma pessoa muito capacitada e nós gostaríamos de ouvi-lo hoje. Nós estamos falando aqui, nesse momento, eu tô tendo que estar com um olho no... um olho na brasa, outro olho na sardinha, porque eu tenho que olhar o que tá acontecendo lá em Brasília, que nós estamos votando um projeto, professor Reinaldo, que vai recompor a receita dos estados e municípios. Porque, deixa eu explicar pro público aí, nós estamos enfrentando toda essa paradeira na economia, isso vai diminuir a receita dos estados, que é o ICMS, e diminuir a receita dos municípios, que é o ISS. E esse projeto que nós apresentamos, o governo federal vai recompor essa receita, quer dizer, vai transferir para os municípios e estados o equivalente ao que eles perderam em relação aos mesmos meses de 2019. E também abre a possibilidade dos estados, principalmente, não pagarem a dívida que tem com o governo federal. Isso é um alívio muito grande, principalmente aqui para o estado de São Paulo e para os municípios como o município de São Paulo. Eu acredito que o município de Embuguaçu, espero eu, não tenha dívida para pagar aí com o governo federal, né? Então, antes de falar aqui o professor Reinaldo, quero cumprimentar aqui, olha, entrou muita gente aqui, a Zuleika, a Ceci, Hilga, o Valdemir Braga, que é lá do Morro Doce, em Perus, a Vanilda Figueiredo, Ricardo Zaratini, que é meu parente lá de Paraty, fabricante de cachaça, a Ana Lúcia Sorrentino, a Vanilda, o Fábio Maza, Silvana, Vanderlei, a Lara Rios, a Lara Rios, o Reni Bastos, de Salvador, o Jusimar Carvalheiro, de Juquitiba, vizinho teu aí, a Alba Deise, boa tarde, Jaqueline, a Rosane Prats, a Zuleika Rodrigues, certo? E acredite que está sendo pouco o número de mortos, a Zuleika falando aqui. Essa quarentena está funcionando, poderia ser dez vezes mais, me preocupa as pessoas que são contra a quarentena, se liberar vai ficar igual na Itália e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já passou de vinte mil mortes. Professor Reinaldo, diga lá. Deputado, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço aí, vai bater um papo, né, que hoje nós estamos passando por uma dificuldade aí no país, no estado e nos municípios como o nosso, né? Aqui em Buguaçu, pra você ter uma ideia, de cem por cento daquilo que é arrecadado no município, oitenta e dois por cento vem da esfera federal e esfera estadual, né? SMS, FPM, tem um peso muito grande aqui na cidade. E esse projeto que vocês estão discutindo aí, isso vai recompor e vai minimizar com certeza, né, as dificuldades que vários municípios como o de Buguaçu vêm passando. Eu, antes de falar algumas coisas aqui, eu queria pontuar a sua história aqui na cidade de Buguaçu, né, que ela é importantíssima. Eu, até, dando uma olhada, uma estudada, eu faço um desafio, mas dificilmente vai ter um deputado, tanto da esquerda como da direita, que mandou mais recursos que o senhor aqui pra Buguaçu, né? O senhor mandou recursos, vamos lá, pra cultura em dois mil e treze, os eventos que tiveram na cidade, foi o senhor que bancou com as suas emendas. Em dois mil e treze, o senhor mandou quinhentos mil pra saúde. Em dois mil e doze, o senhor mandou recurso pra reformar a praça Ivan Braga de Oliveira, né, o padre Jean, que era o secretário na época, quinhentos e quarenta e cinco mil. O senhor recapiou aqui quase dois bairros, né? O senhor mandou quinhentos mil reais, pra quê? Pra comprar os imóveis aqui, os móveis, perdão, do INSS. O senhor fez a obra mais importante da cidade de Buguaçu, a mais importante, que foi o pontilhão. O senhor arregaçou as mangas, foi lá, enfrentou o Ministério do Turismo e conseguiu trazer pra Buguaçu mais de sete milhões de reais, né? Já esse ano, o senhor também já foi generoso com a cidade, o pessoal que mora no bairro do Jardim Miriam, tem uma rua chamada Rua Nossa Senhora de Fátima, é a mais famosa do bairro lá, que passa ônibus lá, que vem do Grajaú e passa pelo pronto-socorro. O senhor tá mandando recursos, pra recapiar, então o senhor tem um carinho especial pra nossa amada em Buguaçu. É isso aí, Reinaldo, a gente tem feito isso porque realmente aqui a gente procura colaborar com os municípios que mais precisam, né? E em Buguaçu, como a maioria das pessoas aqui não conhece, é um município, como eu falei, tá na Serra do Mar, e lá é uma área de proteção ambiental, não pode ter praticamente nenhum investimento e nem empresas fábricas podem se instalar. Então é um município que é praticamente um município dormitório, né? Então precisa de recursos, mas quero dizer por outro lado, é uma cidade muito agradável, né? Muito gostosa, com muita área verde e um clima assim que, pra quem gosta de um friozinho lá, é muito bom. Mas, Reinaldo, como é que tá indo aí a questão, a cidade se preparou pra epidemia? Tem alguma iniciativa aí da Prefeitura? Como é que tá indo a coisa? Aqui na cidade de Buguaçu, nós temos hoje 68 pessoas sendo investigadas pra ver se tem o Covid, né? Já confirmou três já, né? Só que o problema aqui na cidade, deve ser o problema no estado de São Paulo, é que as pessoas que fizeram os exames, fizeram os exames, já estão mais de 14 dias em casa, e aí o atestado lá do médico tá vencendo os 14 dias e tem pessoas que fizeram o exame e estão indo trabalhar. Então isso pode gerar um transtorno muito grande aqui pra cidade. Foi a prefeita municipal que ela fez um comitê, né? Nesse comitê eles estão tomando algumas atitudes, diminuindo a quantidade de pessoas na rua, mas infelizmente a população, a região central da cidade, ela tá muito povoada. Isso é preocupante pra cidade, né? Porque o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra, e o governo municipal fala outra. Aí o povo fica todo embaraçado. Isso é problemático e preocupante pra cidade de Buguaçu. É isso aí. O maior problema, eu concordo com você, Reinaldo, aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, mas aqui o governador do estado, que é do PSDB, ele colaborou todos esses anos aí com o PSDB em desmontar os institutos do governo do estado, né? Então o Instituto Adolfo Lutz, que é um instituto especializado em exames, em análises clínicas, em análises epidemiológicas, assim como o Instituto Butantan, foram praticamente desmontados nesses anos todos do governo do PSDB. E agora, quando você precisa de uma estrutura pra fazer análise dos testes, o que acontece? O Instituto não tem capacidade. não tem capacidade, não é porque os seus funcionários não têm. Não tem capacidade de processar todos os exames. Então agora, o que que acontece? Eles estão correndo atrás das empresas privadas de análise de exames, só que essas não querem fazer esse serviço, porque elas ganham mais dinheiro com outros exames, né? E estão tentando montar uma estrutura às pressas pra fazer análise desses testes que já foram feitos, né? Pessoas que inclusive já morreram e que não se sabe do que morreram, né? Eu falei aqui, são mais de dois mil e trezentas pessoas que morreram por problemas respiratórios e não se sabe se elas tinham o vírus, né? O vírus do coronavírus. Então é uma situação desesperadora, né? Então esse é o maior problema que nós temos, né? E o segundo problema é que efetivamente eles desmontaram o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então você não tem uma estrutura capaz de atender as pessoas com rapidez. Aqui na capital, por exemplo, Reinaldo, nós temos um hospital chamado Sorocabano, tá fechado há anos, certo? E a gente luta pra reabrir esse hospital. Tem o hospital da USP, que tá atendendo 30% da sua capacidade e tá fechado. O governo do estado e a prefeitura, o que que resolveram? Vão gastar milhões, milhões pra montar hospital de campanha, ao invés de reativar esses hospitais que estão fechados. Eu tô falando de dois exemplos, porque existem muitos outros casos por aí, né? Vários exemplos. Aqui pra você ter uma ideia, né? Eu tive a oportunidade de assessorar a nossa bancada na Lespe, né? Você pegar nos últimos 15 anos, todas as instituições de fomento do estado de São Paulo, o PSDB acabou, né? A última, mas a última que tinha conhecia, de fato, os estudos mais importantes do estado, que era a Implaza, eles foram lá também e mataram ela. Você falou do SUS, né? Antes da PEC de 95, a PEC do teto, né? Em 2016, que foi um orçamento ruim pra saúde já, do total de gasto público, que foi gasto no país, 4,38% foi pro SUS. Hoje, do total que foi gasto, né, do orçamento, é 2,87%. Esse ano, com a PEC, a saúde deixou de, ela deixou de ter um orçamento 22 bilhões. Então, nós vamos começar a enfrentar uma doença extremamente perigosa, com menos recurso, que é a lógica de quem tá mandando no país, né? Eles acreditam que o quanto menor a intervenção do estado, mais eficientes serão os agentes econômicos, a economia. E estamos vendo agora que se o estado não intervir, se o estado não colocar a mão, a tal da mão invisível do Aldo Smith não funciona em crise. Exatamente. E olha, você observa aí, eu pergunto a você, se não existisse a Caixa Econômica Federal, quem faria distribuição desses famosos 600 reais pra 30 milhões de pessoas que já se cadastraram e pra mais 17, 18 milhões que estão no Cade Único? Que banco faria isso? Ao contrário, os bancos Bradesco, Itaú, esses bancos, eles estão com um trilhão de reais no Caixa que o governo federal liberou pra eles e não emprestam pras microempresas. As microempresas não conseguem recursos pra pagar o salário dos funcionários, pra pagar suas despesas, pra pagar seus aluguéis. Então, quer dizer, se não fosse a Caixa, não teria nada. E o que o governo quer fazer? Privatizar a Caixa, privatizar o Banco do Brasil, privatizar o Correio, privatizar o Sistema Único de Saúde. Então, é um absurdo o que a gente assiste nesse país. Deixa eu cumprimentar a turma aqui. A Fabiola tá aqui, a Kátia lá de Belo Horizonte, Eduardo Ribeiro, que é aí de Embuguaçu, né? A Esther Fernandes, perguntando sobre as aulas das crianças, se elas vão ter aulas virtuais. Peraí que você já responde aí sobre Embuguaçu, né? A Esther é de São Paulo, a Esther Fernandes. A Vanilda, que é de Pouso Alegre. A Jaqueline do Embuguaçu. O Carlos Martins, de São Paulo. O Laurindo Gomes, que é de Anápolis, em Goiás. O Rubens Ribeiro. Mano, dá uma segurada para dessa palhaçada. Vamos ajudar o povo. Pega seu milionário salário e compra a cesta básica pra dar à população. Pô, esse Rubens Ribeiro é ousado. Ele nem sabe o que eu tô fazendo. Ele nem sabe das coisas que eu tô fazendo e vem falar bobagem aqui na nossa live, certo? Primeiro que eu não dar uma parte do meu salário e não vai resolver o problema do povo brasileiro. Nós temos que liberar o dinheiro e dos bancos. Agora veio o Itaú com essa demagogia de que vai dar um bilhão de reais. Pois bem, se o governo cobrasse imposto dos bancos e dos acionistas do banco, dava muito mais do que um bilhão de reais. Então, Rubens, vai lá. Você com o Bolsonaro, vai lá. Você estuda para o mesmo lugar. O Júlio Simar aqui, PSTB Quadrilha de Larápios. É isso mesmo. Quem mais aqui? A Kátia Corrêa de Buguaçu. Está aqui participando também, certo? E o Cláudio Paixão também participando aqui da nossa live. Então, gente, quero saber aí, professor Reinaldo, como é que está as escolas aí? Estão fazendo alguma atividade com as crianças pela internet? Tem alguma ideia em relação a isso? Não, não. Aqui não tem. Não tem isso. Infelizmente, isso não está tendo. Infelizmente, a nossa rede pública municipal, ela é... Infelizmente, a nossa secretária não está tendo o olhar que é para ter. Vocês fizeram um esforço imenso aí em Brasília para aprovar na Câmara Federal e tanto no Senado, em recorde, tempo recorde, a liberação do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você, juntamente com a bancada do PT, com a esquerda, fizeram um trabalho espetacular e conseguiram aprovar esse projeto de lei. Falaram o seguinte, que o governo federal ia continuar enviando esse recurso e a Secretaria da Educação poderia fazer o quê? Comprar lá os mantimentos, fazer cesta básica e entregar para as crianças. A nossa secretária está com dificuldade em entender isso. Ela falou, numa última sessão que teve na Câmara Municipal, uma reunião, ela falou que a educação não faz caridade, mas você dar alimentação para a criança não é caridade, até porque todo mundo paga imposto e essa merenda escolar já foi paga. As pessoas trabalharam, pagaram imposto, ela só está sendo devolvida para quem, de fato, é merecedor. Então, aqui na cidade, infelizmente, a educação aqui está parada. Está parada e a gente não vê nenhum gesto, não existe nenhum gesto. O que a gente vê muito é a secretária da Saúde trabalhando. Ela está trabalhando demais. A Dalva é uma pessoa extremamente preparada. A Dalva é uma pessoa ótima, né? Grande trabalhadora. Um abraço para a Dalva aí, não sei se ela está assistindo a gente. Não, não está assistindo. Mas manda um abraço lá. Ela acompanha lá, a pessoa está em cima, ela está atrás de recursos, que nem ela mesma falou. O governo federal falou que vai mandar não sei quantos. Para Imbuguaçu chegou a R$ 49 mil para resolver o problema da pandemia. O que com o município? Com Imbuguaçu, R$ 49 mil, esse recurso não significa absolutamente nada para a cidade. Você pega, infelizmente, aqui quem está trabalhando de fato mesmo é a secretária da Ação Social, que é a Luciana, e a Dalva. Elas estão tirando água de pedra mesmo. A luta está dura e está bonita de ver. O que a gente pode fazer para auxiliar a gente está fazendo? Pois bem. Então, só para esclarecer, ontem até o Fantástico da Globo mostrou que aqui na capital de São Paulo muitas mães não receberam ainda um tal de um cartão que o Bruno Covas falou que ia fazer um cartão para as pessoas poderem, em troca, ao invés de receber a merenda das crianças, com esse cartão poderiam comprar mais algum valor, que eu não sei quanto que é, que eles disporiam para as famílias comprarem alimento para as crianças. Pois bem. Muita gente não recebeu o tal do cartão até agora. Agora, eu acho aí, professor Reinaldo, você precisa dar uma ideia aí para essa secretária da Educação para fazer algum tipo de atividade pela internet, né? Porque não são todas as crianças que têm um computador em casa ou pode ser que até não tenham celular. Mas era importante que tivesse algum tipo de educação para as crianças, um passatempo, alguma coisa educativa para a criança fazer em casa durante esse período que ela não está indo na escola, né? Um projeto pedagógico, né? Exatamente, né? Aqui tem mais o Paulo Rocha, né? Que está aqui falando do PSDB também. A Cátia Correia, né? Que falou que as crianças estão sem o que fazer. Azuma, de Florianópolis. Tinha uma outra pergunta. Ah, aqui o Fernando Andrade. Em Buguaçu, a grande maioria pobre é de direita. Não, mas aí o pessoal é muitas vezes enganado aí pela campanha, né? A gente tem que ver isso. Genário Santos. Supermercado estão abertos, postos de combustível estão abertos. Sim, mas aí é os setores essenciais, Genário. Mas tinha uma pergunta aqui. Espera aí que eu acho aqui. Caramba, sumiu. Perguntando se vai terminar dia 22. Aqui, o José Aprígio. Após a quarentena, dia 22, começa a funcionar tudo. Olha, José. Esse é o pastor José Aprígio. Pastor José Aprígio. Pastor, né? Ele é aí do Embu, né? Isso. Então, o pastor, aí eu acredito o seguinte. Não vai ser... Essa quarentena não vai ser desmontada de uma vez. E eu nem sei dizer se vai ser desmontada dia 22. Por quê? Porque o número de casos está aumentando. Então, eu acho difícil que o governador, que os prefeitos, reduzam essa quarentena agora, né? Eu acho difícil resolver isso daí. Mas então, professor Reinaldo, está aqui também a Zuma, que é lá de Florianópolis. Certo? O Demilson Fortunato, o único presidente que ajudou nós da classe pobre, foi o Lula. Socorro. Tá certo. Então, gente, eu estou aqui com o nosso professor Reinaldo, vereador do PT da cidade de Embu, Guaçu, aqui na região metropolitana de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco aí, professor, que além de tudo é economista, né? E é uma pessoa que conhece bem os problemas aqui de São Paulo e os problemas do Brasil, né? Ele foi da assessoria técnica da Assembleia Legislativa, da bancada do PT, e lá ele pôde acompanhar o esforço da nossa bancada para impedir o desmonte aqui no estado de São Paulo, que foi feito ao longo desses anos pelo PSDB. São Paulo é um estado que é o que é, e aí eu queria ouvir você, Reinaldo, exatamente porque tinha uma estrutura do estado que possibilitava o desenvolvimento. O Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveu a agronomia no estado, o Instituto Butantan, que desenvolveu as vacinas, o Instituto Adolfo Lutz, que dava apoio para o setor de saúde. Isso há muito tempo atrás, isso construído nos anos 40, 50. E aí o PSDB entrou e falou, nós temos que fazer o estado mínimo, cortar, 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 cortar e cortar o tanto que hoje nós estamos sem estrutura para reagir a essa pandemia, né? Diga lá, professor. Você tem uma ideia, o estado de São Paulo hoje, o orçamento aprovado no final do ano é de R$ 239 bilhões, R$ 239 bilhões. E se você pegar, nos últimos anos, os investimentos do estado em fundações, em institutos, ele vem diminuindo de uma maneira exponencial. A ideia das pessoas que administram o estado há mais de 24 anos, quase 30 anos, perdão, é o estado mínimo, né? Aqui, a ideia é o seguinte, tentar fazer com que a instituição pública não funcione, não dar estrutura para ela, asfixiar mesmo, tirar o máximo de recursos possível. E aí o que acontece? Está vendo aí, a área pública não funciona, ela não funciona, por isso que a gente tem que destituir essa instituição. É a logística, é o pensamento estrutural das pessoas que mandam no estado de São Paulo. Isso é ruim para municípios como o nosso. Por exemplo, aqui em Boguasson, eu tenho um problema gravíssimo de regularização fundiária. Quando você manda uma emenda para casa, Aratini, que você mandou várias emendas, é muito difícil você formular a emenda, por quê? Quando você faz uma emenda para fazer, por exemplo, um investimento, fazer uma unidade básica de saúde, por exemplo, você tem que encontrar um terreno que tenha a documentação legalizada, né? E o estado de São Paulo tem muito recurso para isso. Tem lá um sistema chamado Cidade Legal, um convênio chamado Cidade Legal. Esse convênio, nos últimos anos, o governo do estado vem retirando o recurso. E aí, o que acontece? Municípios como o nosso não têm condições de fazer essa regularização. Aí perde recurso, perde emenda, por quê? Porque o município não tem a documentação necessária para conseguir essas emendas. E tudo isso, o estado de São Paulo vem justificando e fortalecendo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, como você está aí lutando pelo povo brasileiro, aí de uma maneira sempre dura, combativa, né? E o pessoal pediu me perguntar isso para o senhor, né? Nós estamos com... tem as emendas impositivas, né? As emendas impositivas, que 50% dela é para a saúde e o restante você manda para onde você achar melhor. Existiu algum gesto do governo federal, do executivo, para intensificar a velocidade das emendas para a saúde para municípios como o nosso, por exemplo? Sim, nós fizemos aí um esforço grande e o governo está liberando as emendas para a saúde, primeiro lugar, né? Aliás, é até gozado, porque eles anunciaram que iam liberar 5 bilhões para a saúde no Brasil inteiro e metade disso são as emendas dos deputados. Então, quer dizer, o governo não está pondo praticamente nada a mais para a saúde, entende? Então, essa é a realidade. Está aqui uma pergunta interessante aqui, da Mari Alves, perguntando, quando um prefeito determina que o comércio seja fechado, cabe a ele determinar quais poderão manter o funcionamento de acordo com alguns cuidados? Ou existe uma determinação do Estado para que apenas os comércios básicos funcionem? Autonomia total do prefeito ou tem restrições por parte do Estado? Bom, tem um decreto do presidente Bolsonaro dizendo quais são os setores essenciais que não podem ser fechados, que não podem ser fechados. Ou seja, o prefeito, ele não pode fechar aqueles, mas pode abrir os outros. Então, tem prefeitos que nem o prefeito de Varginha, lá em Minas Gerais, ele resolveu abrir o comércio inteiro, ele autorizou abrir tudo. Ele podia ter feito isso. Pode? Você quer o que aconteceu? Aconteceu que a população foi para cima dele, ele foi obrigado a renunciar. Teve que renunciar do cargo. Então, o prefeito pode liberar outros setores, mas não pode fechar os setores essenciais. Certo? Está aqui o José Rabelo também, que faz entregas aí em Buguaçu, o Wilton Reis, que é de Itanhaém, perguntando aqui como estão as conversas sobre o calendário eleitoral. Essa pergunta toda hora surge, né? Quero dizer a vocês, por enquanto não vai mudar nada. E nós do PT somos contra prorrogar os mandatos, né? E a maioria dos líderes também é a favor de não prorrogar o mandato, de a gente fazer as eleições. Vamos ver quanto tempo vai durar essa epidemia, né? Vamos ver se é possível, se for necessário, adiar um mês, dois meses, no máximo. Mas não vai ter prorrogação de mandato. Pode escrever isso aí, porque nós não temos aqui que ficar adiando eleição. Tá bom? Gente, eu quero aqui, eu tenho que voltar lá para a votação. Daqui a pouco eu entro com uma outra live aí, com o vereador Donato, de São Paulo, e o Adriano Diogo, que é o responsável pelo Setorial de Direitos Humanos do PT. Eu quero agradecer ao professor Reinaldo aí, que é um batalhador aí na cidade de Imbuguaçu, tá sempre aqui correndo atrás do prejuízo, pedindo emenda, e a gente busca sempre atender aí aquilo que a gente pode atender. E agradecer a todos que nos ouviram aí. Fala aí, professor Reinaldo, dá uma final aí. Deputado, eu queria agradecer a oportunidade, né, e deixar à disposição o nosso mandato, e pedir para o pessoal ficar em casa. Vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa e vamos ficar em casa. Abraço, deputado. Tá bom, grande abraço, Reinaldo, grande abraço a todos que nos acompanharam, e quem quiser assistir o bate-papo sobre direitos humanos aí, daqui a uns 15, 20 minutos a gente está começando, tá? Abração, Reinaldo. Abraço, Reinaldo.